Olá meninas, tudo bom? Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz, abelha rainha, natura, boticário, espero muito que vocês gostem do vídeo. Então meninas, a primeira comprinha que eu fiz, eu comprei um perfume no Mercado Livre, tanto que eu já abri, tá? Mas eu não abri o perfume, só a caixinha pra ver se tava tudo em ordem. Bom gente, ó, no Mercado Livre, tá? Eu comprei esse perfume aqui da Dolce Sense, Rosas Cintifolia, da Paris Elysée. Eu queria ter comprado muito mais, mas assim, né meninas, eu não conheço essa linha, que é uma linha grande de perfumes, ela tem Rosas Dama, ela tem, parece chocolate com menta, ela é uma linha bem grande. Conheço alguns perfumes da Paris Elysée, mas essa linha, é doce e essência, eu não conheço. Então eu comprei só um pra testar, tá? E vou trazer resenha aqui pra vocês desse produtinho, tá? Ó, tô abrindo agora. Bom gente, a Paris Elysée, ela tem muitos perfumes, vodka, né? Tem muitos perfumes maravilhosos que eu conheço, mas essa linha aqui é a primeira vez, olha que vidro show de bola. Ah, gente, depois eu dou uma testada, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu não tô mais nessa vontade de fazer vídeos tão longos aqui pro canal mais, tá? Então, eu comprei esse perfume que é muito lindo, por sinal, ele é 60ml, ele é considerado como de parfum, não sei, tá gente? Eu vou dar mais... Eu quero conhecer aqui o cheirinho, tá? Gente, cheirosinho, muito cheiroso, cheiro de rosas mesmo, tá? Quem gosta aí de uma pegadinha de rosa, eu adoro flores, essas coisas assim de flores, de rosas, de plantas, tá? Bom, foi isso que eu comprei no Mercado Livre, demorou aí mais ou menos uns 4 dias. Eu gosto de comprar coisas no Mercado Livre mais do que Shopee e Shein, vem muito rápido, tá? Bom, eu comprei na Natura, tá tudo amassado aqui, gente. Eu comprei na Natura esse perfume. É um Bar Splash, mas é um perfume, tá, gente? Natura Humor, Liberte, 200ml. Eu fiquei bem curiosa quando saiu o perfume. Eu não testei, não conheço, tá, a fragrância. Mas eu comprei, mesmo assim, tá? Deixa eu ver o vidro. Olha que lindo. Pra vocês aí, tá saindo aí meio azul, né? Mas ele é meio roxinho, tá? Muito. Vou espirrar aqui, gente, um pouquinho, tá? Bom, vou deixar aqui depois uma resenha, tá, gente? Eu vou usar, testar e depois trazer uma resenha pra vocês desse Humor, tá? Eu adoro essa linha Humor, usei muito o tradicional, né, o vermelhinho. Eu já usei quase todos os Humor. Depois eu dei uma parada, uma enjoada. E quando saiu o perfume, o Humor, Liberte, eu fiquei muito na curiosidade de conhecer. Mas aí passou, não tive mais oportunidade de comprar. E saiu uma promoção legal desse Bar Splash e eu peguei, tá bom? Bom, eu ganhei também umas amostrinhas do Kayak Oceano, que eu vou dar, tá? Eu vou dar pro meu filho, que ele gosta desses perfuninhos. Eu não gosto do Kayak Oceano. Eu já comprei uma vez pro meu marido, ele não gostou, eu tive que me desfazer, gente. Ele não gostou do cheiro. Da Avon. Eu só cobrei uma coisinha, tá, gente? Da Avon. Que foi esse Skin Soft Smotion. Gel depilatório para o corpo. Eu tô precisando, meninas. Eu tava usando o da Abelha Rainha. Não deu certo. Às vezes... A primeira vez que eu usei me deu uma alergia muito forte, me deu bolinhas. A segunda vez, o creme parece que não tava mais agindo na minha pele. Eu deixava sete minutos. Não agia na minha pele. Esse aqui, você deixa de quatro, três a quatro, cinco minutinhos. E quando você passa ali a lâmina ou uma buchinha molhada, sai tudo pelo. Arranca, praticamente. Da Abelha Rainha, não. Começou a me machucar, me dá alergia, me dá coceira. Às vezes, eu fazia ali a área da virilha, não saia o cabelo. Ficava... Gente, o canal é pra mulheres, tá? Então, eu vou falar da forma simples, tá bom? Esse negócio que as mulheres compram isso aqui, tá? Pra passar nas pernas, não. Muitas mulheres... Minha avó mesmo usava esse em creme. É a primeira vez que eu tô comprando em gel, tá? Vou testar e vou vir trazer resenha. Mas, muitos anos, eu uso creme pra usar na região íntima, tá? Pra tirar os... Tá? Os cabelos. Gente, eu não sei. Eu não sei vocês aí. Eu não faço com cera. Não gosto de passa gilete, porque eu tenho alergia. Então, eu uso esses produtos. E eu comprei da Abelha Rainha pra testar, porque eu já usava há muitos anos esse aqui da Avon. E eu queria testar outro. Gente, foi a pior decepção, porque eu comecei a ter muita alergia, muita coceira. Não sai o espelo certinho. Ficava, às vezes, um lado certo, outro lado com o cabelo. E isso me incomodava. Me incomodar não. Me incomodou até a última gotinha que eu usei. Da última vez, eu passei muito produto. Porque eu fiquei pensando, ah, eu uso pouquinho, né? Pode ser isso, gente. Não dava efeito nenhum. Não dava alergia do mesmo jeito. Não saía os pelos da forma que eu queria que saísse na região da virilha. Enfim. Então, teve uma vez que eu passei, que ficou tão mal feito, que parecia que eu não tinha me depilado. Que eu tive que passar a lâmina mesmo e arrancar praticamente os pelos na força do ódio. E ainda ficou lá os cabelos gritando. Então, assim, gente. Eu não recomendo aquele creme depilatório do Abelha Rainha. Pra mim não deu certo, tá? Você que tem alergia, você que tem a pele mais sensível. Você que, às vezes, quer uma limpeza dos pelos, assim, 100%, eu não recomendo. Eu não recomendo. Nem debaixo do braço também não presta, tá? Agora, esse aqui, em creme, pelo menos, é maravilhoso. Ele faz realmente uma depilação legal. Mas eu comprei em gel pra testar, tá? Porque eu estou um pouco enjoada do cheiro, daquele cheiro do creme. Mas, enfim. Pra mim, é o melhor produto pra mim. Que tá no mercado pra fazer depilação. Tanto debaixo do braço, quanto nas pernas ou na virilha, tá? Ou na região íntima, gente. Na parte de cima. Isso aqui cai o espelhinho. Melhor do que passar gilete. Eu mesma sou alérgica. Eu tenho coceira. Me dá aqueles... Aquelas bolinhas encravadas. É horrível. Então, quando eu uso esse creme, não me dá nada disso. Então, já vou testar. Eu vou testar e vou trazer resenha aqui pro meu canal, gente, tá? Então, é outro produto. Paguei um pouco caro nesse aqui. Confesso aqui pra vocês, tá? Mas, tem momentos, meninas, que esse produto aqui tá bem baratinho. Doze, né? Treze. Mas, eu comprei caro porque eu comprei na emergência. Bom. Abelha Rainha, tá bom? Abelha Rainha, eu comprei algumas coisinhas. Eu pedi outras, não veio. E, meninas, eu vou trazer mais vídeos, tá? De resenhas. Algumas pessoas estão pedindo o que eu faço do creme Cereja Livre lá. É, Cereja Livre da Oboticário. Eu não tive tempo ainda de trazer esse conteúdo. Mas, eu vou trazer sim. O primeiro perfume que eu comprei foi o Marcelle Fantasy da Abelha Rainha. Gente, eu... Quem sabe, eu vendi Abelha Rainha há quatro anos. Então, eu conheço muitos perfumes da Abelha Rainha. Esse é lançamento. Esse eu não conheço, tá? Mas, alguns Enjoy. Ah, agora eu vou esquecer. Carmin, Madeira do Oriente, Madeira Femme. Tinha outros que foi descontinuado, que eu já tive, né? Na minha opinião, são perfumes maravilhosos. Eu tô muito, assim, buscando coisas diferentes. E a Abelha Rainha, algumas pessoas falaram que é contratipo. Não, gente. Não é contratipo, tá? Ela inspira e faz alguns perfumes parecidos com algumas marcas famosas. A Abelha Rainha, ela sempre fez isso, tá? E eu gosto dos perfumes da Abelha Rainha. Eu acho, assim, incrível. Fixação, duração. As pessoas não dão nada pros perfumes da Abelha Rainha e não sabem o que estão perdendo, tá? A gente conhece aí Boticário, Natura, Importado, Gabriela Sabatina e tals e tals e tals. E esquece a Abelha Rainha. A Abelha Rainha, os perfumes que eu vejo que são escolhidos a dedos. Minha opinião. Claro que as pessoas, muitas das vezes, levam em conta as embalagens. A embalagem da Abelha Rainha não é uma embalagem muito forte. Isso aí é verdade. Mas, gente, os perfumes, não vá pela embalagem, tá? Vá pelo cheiro. Olha só esse Marcelle Fantasy. Isso aqui parece um cristal de tão lindo. É lindo o vidro, tá? Ele começa aqui amarelo e vai subindo. Coisa mais linda, gente. Lindo. Cheiroso. Eu vou testar e vou trazer resenha aqui pro canal, tá? Porque esse aqui é lançamento. Então, eu não posso falar desse perfume aqui pra vocês. Tem pessoas que usam um dia e já vêm trazer resenha. Não dá, gente. Eu não consigo ter cara de pau. As pessoas têm uma cara de pau. Compram um produto hoje e a mãe já tá fazendo uma resenha. E já conheceu, já sabe de tudo. Não. Perfume é uma coisa que a gente precisa estudar muito. Não adianta eu vir falar todas as notas aqui. Falar saídas e notas. Se o principal, quem assiste, quer saber se tem projeção fixação. É isso aí que a pessoa procura. Quer saber não de notas, mas de qualidade. Então, eu gosto de buscar qualidade no perfume. Eu gosto de testar pra depois vir aqui trazer resenha. Então, o primeiro perfume que eu comprei, da Abelha Rainha, muito lindo, Marcelle Fantasy. Tem um outro Marcelle, mas eu não tenho. Eu vou deixar na caixa, porque eu vou trazer resenha. Então, eu gosto de trazer na caixa, tá? Eu vou deixar dentro do guarda-roupa. E o próximo é o Florale, de 90ml. Também vou deixar na caixa. Gente, esse aqui, maravilhoso. Olha o vidro desse perfume. Muito cheiroso, por sinal. Olha que delicadeza. Que coisa mais fofinha. O líquido é rosa. A embalagem é perfeita, gente. Pra deixar na penteadeira. Pra você deixar, assim, em algum lugar. Ele enfeitando. Fica muito bonito. Bem que as minhas meninas, se vê, elas querem pegar. Então, tem que deixar dentro do guarda-roupa. Mas, é um perfume muito lindo. Olha isso aqui. Que qualidade. Olha, abelha rainha. Você tá de parabéns, viu? Então, eu vou também trazer aqui resenha pro canal. Vou testar. Gente, bem cheiroso, tá? E as pessoas têm muito esse mito, né? Da abelha rainha. Que os produtos não são bons, não são... Gente, eu vendi quatro anos os produtos. E o que eu mais vendia é aquela parte de pé. A parte de arueira, creme íntimo, né? Creme não. Sabonete. Aquela linha sexy. Que eu mais vendia e usava. E perfumes. Maquiagem, não. Maquiagem eu quase não vendia. Mas essa parte aí... Nossa, as pessoas procuravam demais. E sensacional. E eu gosto muito dos produtos da abelha rainha. E ultimamente eu tô buscando coisas diferentes mesmo. Tô numa pegada assim, diferente. Tá acabando muita coisa minha e eu tô buscando coisas novas, tá? Cheiros novos, coisas novas. Tanto que esse perfume da Paris Elysée foi uma linha e uma coleção que ela fez, né? E eu até vi algumas resenhas, algumas meninas falaram e eu fiquei muito interessada. Porque eu não tenho mais nenhum perfume da Paris Elysée. Eu já tive. Hoje eu não tenho. E as pessoas têm muito preconceito. Porque os perfumes da Paris Elysée, você compra esse perfume, eu paguei R$36. R$36,00, você paga R$36,00, R$40,00, dependendo do perfume, R$50,00. O mais caro, tem alguns caros, mas tem os baratinhos. E as pessoas têm preconceito. Abelha rainha é a mesma coisa. Esse Marcelle, eu paguei, parece, R$80,00 e o Floral, R$79,00 alguma coisa. Porque eles estavam em promoção, tá? Mas você encontra até mais barato. Na Shopee, Mercado Livre, em algumas lojas aí você encontra barato. Eu comprei na revista mesmo, então eu paguei um pouquinho mais caro. Enfim, gente. Então, assim, as pessoas têm muito mito com os perfumes mais baratinhos, marcas que não são muito divulgadas. As pessoas ficam meio assim, tá? Então, eu vejo que a gente tem que dar uma chance para os produtos. buscar, comprar, testar e depois falar, ou, né? Enfim. Bom, gente. Boticário, tá? Não foram muitas coisas, mas eu vim compartilhar com vocês. Gente, eu comprei esse creme aqui. Rosa e algodão, de 400ml. O meu de 200ml tá acabando. Tá quase no osso. Eu comprei mais um, gente, porque eu amo e amei esse cheiro. É incrível, é gostoso. É um creme usável que você consegue usar no calor, no frio, em dias que a sua enxaqueca tá atacando, porque ele não incomoda, dá pra usar com perfume, sem perfume. É uma delícia, gente. Compra e teste. Depois vocês vêm aqui no vídeo e comentam. Então, eu comprei de 400ml, tá? Paguei um pouco caro? Paguei, porque não tá de promoção. Eu comprei no preço cheio, tá? Mas eu comprei porque o meu tá acabando, eu não quero ficar sem esse creme. Ele é muito bom, muito bom e fora hidratação. Comprei. Eu não sou muito de comprar maquiagem da Boticário. Já comprei bastante, me decepcionei. Olha, maquiagem, você pagar caro não compensa. Menina, vocês acreditam? Só essa semana quebrou o meu pó, mate real da linha da Avon, da Colotrend, que eu fiquei muito chateada. As meninas pegou e derrubou. E o meu iluminador da Ruby Rose, um rosa muito bonito, que hoje eu joguei fora. Porque não tem como. Todo espatifado, suja tudo, cai na roupa, cai no chão, vira uma meleira. Então, eu joguei fora. Se tivesse pagado nesse iluminador aí, fosse um iluminador aí da Bruna Tavares, ou de uma marca muito cara, da Boticário, eu tava passando até mal. Porque não dá, gente, pra gente investir em produtos caros e quebrar e ficar no prejuízo, né? Então, você que tá me assistindo, dê oportunidade pra coisas baratinhas, tá? Eu comprei esse batom, paguei bem barato, da linha Intense Pop. Ele é... Eu não sei se ele é mate. Isso aqui eu não sei. Deixa eu ver aqui. Cremoso, tá? É um rosa cremoso. E eu... Gente, tava baratinho, fui lá e comprei. Porque se fosse pra pagar 30 pau, eu não compraria, não. Tá? Olha só, não parece rosa. Pra mim, aquele mais escuro. E pra vocês aí, um pouco mais claro. Até parece um rosa queimado, mas ele não é. Tá? Ele não é. Ele parece um... Ai, gente, é lindo a cor, mas parece mais puxando pro marrom, sabe? Enfim. Esse que eu tô usando é aquele melu da Ruby Rose, da coleção nova. Que, por sinal, já tá quebrando a tampa. Olha só isso aqui, ó. Já tá até rachando a tampa. Ó. Não sei se vocês conseguem ver os rachão. Linda essa cor. Eu amei, mas a embalagem é muito fraquinha. Então, eu comprei esse Intense Pop. Vou trazer resenha também, tá? É um batom da linha da Boticário, Intense. Tava em promoção, tava... Parece que tava 13. Coisa assim, gente. Quando é baratinho, eu compro. Maquiagem. Agora, se passar de 30, 40, eu não compro. Não compro. Não compro. Esse pó da Avon, eu paguei logo, assim... Faz um tempo que eu comprei, né? Paguei 25, foi 26 reais. Agora ele tá quase 30. Misericórdia. E quebrou. Eu nem vou comprar dele. Eu vou comprar... Vou procurar um mais baratinho aí e vou comprar. Bem que eu gostei bastante do pó, gente. Quando ele baratinho, eu vou comprar. Porque é maravilhoso. Pense num pó bom. Mas, voltando aqui pro vídeo. Então, eu comprei esse batom aqui da linha Intense. Da Boticário. Vou testar. E eu não sou de comprar maquiagem de cara, não, tá, gente? Não sou. Desculpa aí as blogueiras da maquiagem. Mas eu não... Eu não tenho dinheiro pra rasgar. E o último, gente. Esse vídeo já tá ficando bem longo, tá? Eu nem queria que ficasse tão longo assim. Mas ficou. É o Boa Noite Carneirinho. Boa Noite, tá? Da linha Cuide-se Bem. Que eu comprei. E até mostrei pra vocês aí meus hidratantes, né? Da linha. Mas eu tava esperando chegar. Eu não tinha chegado, tá? Enfim. É isso. Então, é porque o vídeo é um pouco mais velho. Né? O vídeo foi mais velho. Eu comprei. Porque eu tenho um Bord Splash. Até que, enfim. Consegui esse creme maravilhoso. Cheiroso, tá? E é isso, meninas. Esse foi o... Os cremes que eu comprei da... Da Boticário. Foram as mini comprinhas aqui que eu fiz aqui. De beleza. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Aqui pro canal Estilo Rosa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meninas. Beijo no coração de todas. Tchau. 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 Tchau.